Chegamos! Bom dia! Eu tô legal, por quê? Na hora do balanço geral, na hora boa. Oi família, bom dia pra você do leste de Minas, do nordeste mineiro, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Vale do Jequitonha, a região da Zona da Mata Mineira. Eu tô que tô legal! Foi no balanço geral aí! Bom dia pra você, de onde você está assistindo, de onde você está assistindo o balanço geral? Você está em casa? Você está no seu trabalho, no seu escritório, no consultório? Você está de algum lugar, de algum lugar assistindo? Qual cidade que você está assistindo? Qual bairro que você está assistindo? Desde já, eu agradeço a sua audiência, com muita alegria, com muita alegria, gente, dá início a esse balanço geral. Hoje, terça-feira, 19 de março de 2024, o Balanço Geral está no ar! Vamos colocar pra você imagens ao vivo da nossa super câmera no Pico da Ibituruna, mostrando a região dos bairros Jardim Alice, Vale Pastoril e os bairros JK1, JK2 e JK3, aqui em Governador Valadares. Tem também imagens ao vivo da câmera instalada no alto da Vila Rica, no prédio aqui da TV Leste, mostrando a BR-116 e, ao fundo, a imponente Ibituruna. Um trecho do perímetro urbano de Governador Valadares, os dois sentidos, em direção à ponte do São Raimundo, o tráfego flui normalmente, viu? Normalmente, aqui na cidade. Temperatura pode chegar aos 38 graus, viu? Olha só, 38 graus de novo. Ontem, a temperatura, a previsão era de 38 graus e hoje, de novo, a temperatura em Governador Valadares, na maior cidade do Leste Mineiro, pode chegar aos 38 graus, com umidade relativa do ar variando entre 56% e 97%. Vem comigo, porque tem informação no ar. Eu aproveito para convidar você, olha só, interagir com a gente, viu? Interaja com a gente, mande a sua mensagem, que eu vou ler aqui no telão. Eu vou ler aqui no telão. Mande a sua mensagem, 991 11 14 43. Qual o seu bairro? Qual a sua cidade? O seu nome? Eu vou ler aqui no telão. Mande a sua mensagem, que eu vou ler aqui no telão.